Hoje nós estamos entregando mais de 70 títulos aqui para esse bairro. Então nós só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez e pedimos novamente que as pessoas que ainda não entregaram seus documentos que vêm até o setor para entregar. Porque ao todo são 374 títulos e ainda tem gente que ainda não levou seu documento. Então aproveitem a oportunidade, a regularização fundiária está aí, acredite e traga seu documento. Bom, secretária, já foram entregues com essa remessa, quantas matrículas? Olha, aqui foram 75 hoje, mais 44 do outro. Vimos que já são mais de 110 títulos entregues e ainda falta mais um pouquinho. Logo, logo a gente, provavelmente semana que vem ainda vai ter mais uma remessa. Então vocês fiquem aguardando que se o seu nome não está nesse lote, provavelmente estará no próximo. E buscar o setor de tributo? Jamais, jamais esquecer de não procurar. Porque se você não procurar, nós não sabemos que você já está com seus documentos para a gente dar entrada no seu pedido, para a gente fazer a sua regularização.